Agora, o modus operandi ali da operação mesmo, o Brito chegou a falar, para mostrar ali no doc dele, algo de tipo, ele pegava esse dinheiro e 5% desse dinheiro ia para o trading mesmo, e o resto meio que sumia, mas os brokers lá tinham que falar que era ou que não era, um negócio assim, eu não entendi direito como é que... Eu vou explicar, é assim, o modus operandi é o seguinte, segundo informações que eu tive de pessoa interna lá, que um dia exerceu esse cargo ali, está com uma certa relevância, 5% do capital era investido somente. Desse capital, o que eles faziam muito com as pessoas? Quando você se desligava, você tinha que assinar termo, se comprometendo a não falar da empresa. Eles exigiam do cara assinar isso. E aí tinha todo um manual de como proceder. Exemplo, até desse processo que o Carlo falou, que ele foi chamado, ó, se falarem do processo do Carlo lá, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, você vai falar isso, isso e isso. Se você tiver, se falarem da D9, do histórico dele, você vai falar isso, isso e isso. Então, assim, era uma seita. Até, acho que assim, um dress code, eles tinham, né? Aí o pessoal até brinca muito hoje. Ó, eu até falei quando eu fui brincando lá, eu sou um pouco da zoeira também. Rapaz, eu falei assim, ó, quando eu fui lá na Brice Company, eu só não posso... Será que eles vão deixar eu entrar lá se eu não tiver sem... Eu tenho que estar sem meia, né? Porque lá não pode ser... É calça, a barra da calça alta, sem meia e assim, todo engomadinho e, enfim, terno azul e o cabelo laquei. Então, eu acho que... Será que eu vou entrar desse jeito? E eles tinham esse dress code e, além do dress code, era... Tinha também nas redes sociais. Você pode notar que os brokers, que era o comercial, vamos falar assim, eles tinham, geralmente, nos perfis do Instagram, BC. Não sei o quê, BC. Fulano, Rodrigo Oliveira, BC. Carlo Cauti, BC, ou ponto, alguma coisa. E lá colocava sempre a mesma informação. A maior holding de criptoativos da América Latina, desde 2019. Cara, para não falar nada, vamos falar assim, só de casos que eu enfrentei. Se tu pegar a GAS, em termos de movimentação financeira, que ela movimentou na história, foi 38 bilhões, segundo o dado do Cisco AF. Se pegar a GAS e as outras demais e somar, não dá a GAS. Como é que ele era maior, sendo que já tinha uma aqui do lado, que caiu? A maior nunca foi. Hoje, sim. Porque só sobrou ele. Mas até quando? É um visionário, tá vendo, Artemis? Você também tá sendo duro com o rapaz. Ele é um visionário. Com certeza. Esse negócio de moda aí é o Carlo que entende. Esse negócio de moda aí, moda é o Carlo que entende. Italiano, esse estilo sem meia, calça um pouquinho assim. Não, sem meia não. É milanesa. Italiano é com meia. E sem cabelo engomadinho. Sem pomada no cabelo. Sem o laque. Deixa eu perguntar uma coisa. Ô, Carlo, como é que o cara... Eu te perguntei lá no comecinho isso, porque isso é uma coisa que eu acho que é extremamente relevante. Como é que eu consigo identificar, eu que sou um cara não muito brilhante intelectualmente, como é que eu consigo identificar que o camarada vai me dar um golpe desse? Que tipo de informação aparece ali que eu devia achar, poxa, isso aqui parece estranho, né? O Artemio falou da rentabilidade. Você falou também da rentabilidade. Rentabilidade muito alta, né? É só isso. Então, se alguém me oferecer... Eu não vou perder uma baita oportunidade na vida. Às vezes, é uma ótima rentabilidade e é um negócio robusto, vai. É difícil ter isso, mas vai. Vamos supor que seja. Tem como. Que nem dizia naquele filme Imagine Call lá. Explica pra mim como se eu fosse o Golden Retriever, né? Como é que eu consigo olhar pra esse cara e... Ele travou? Caiu? Ih, caiu. Artemio, você consegue responder essa pra gente? Na hora, com certeza. Vou aproveitar. Vamos lá. Como é que eu consigo identificar aí quais são os primeiros? Porque você é um especialista nisso também, né? Já falou, já entrevistou alguns dos... Posso chamar de golpista? Rapaz, vamos esperar, mas pra mim é algo... Vamos falar o seguinte, ó. Vamos falar o seguinte, potenciais... Vocês estiveram à frente de negócios com características parecidas. Perfeito. É, de fato, eu já tive... O que é bem comum, tá? Além dessa questão da rentabilidade. Cuidado com uma ostentação muito abusiva. Porque o dinheiro não aceita desaforo. Não adianta. Isso aí vai ter que pagar essa conta de alguma forma. Tecnicamente falando, essas empresas que oferecem rentabilidade no Brasil em criptoativos, porque por muito tempo foi uma... Cara, foi uma disseminação de uma cultura de que cripto, só por ser cripto, não tem regulação e por não ter regulação pode-se fazer qualquer coisa, que foi absurda, absurda. Mas cripto não é terra sem lei. A regulação tá vindo agora. Mas mesmo antes da regulação, o que essas empresas 90% cometem? Pra não falar que são todas. Todas que oferecem rentabilidade, que eu já vi, a maioria, desculpa, que oferecem rentabilidade, ela está incorrendo em valores imobiliários. Por quê? O que que a lei... A 6385 fala, eu vou até pedir licença pra ler isso aqui. Ela fala o seguinte. Do que que essa lei? Ela dispõe sobre o mercado de valores imobiliários e cria a CVM, tá? Ela fala o seguinte. São valores imobiliários sujeitos ao regime desta lei. Então, desde 1976, quando ofertados publicamente, ali é o caso, eu falei isso, o Antônio Neto fazia demais a conta, quaisquer outros títulos ou contraste de investimento coletivo, contrato de investimento coletivo, aqui é o caso, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviço, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Ponto. Na maioria das vezes, elas se enquadram nisso, como valor imobiliário. Se enquadra como valor imobiliário, ela puxa, atrai a competência da CVM, como regulador. Se ele não tem, ele tá incorrendo em crime contra o sistema financeiro nacional. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Primeira coisa. Cuidado quando você nota, igual aconteceu ali. Ah, eu tenho uma garantia fidejussória, eu tenho uma carta fiança. Cara, veja se o garantidor tem condição de dar garantia. Às vezes a empresa não tem a menor condição. Condição, eu já tive uma empresa aqui que ele fala que tinha 20 anos de mercado, mas era um açougue. Ele comprou o CNPJ, alterou e falou que tinha 20 anos. Era um açougue, literalmente. E tinha uma garantia bancária de um banco chamado Pacific Bank, que ele dizia que era uma garantia bilionária. E aí, o dono da garantia, ele não conseguiu, a mãe dele, sofrer a ação de despejo. Então, ele não conseguiu garantir nenhum aluguel da mãe. Isso é normal. Então, cuidado quando falam dessas garantias. Eu acho assim, a premissa do mercado de não acreditar e verificar, don't trust, verify, é importante. Verifique se ele tem registro na CVM, se ele tem uma autorização ou uma dispensa para poder fazê-lo. Porque é importante também. Cobre esses documentos. No site da CVM, você consegue fazer isso? A CVM, você consegue ver se eles têm essas autorizações. Sim, você consegue ver. Agora, é importante, antes de você entrar no negócio, você pedir esse tipo de documentação. E outra, é igual. Tem empresas que, eles falam o seguinte, ou já eu tenho garantia, digamos assim, da Porto Seguro. Da Porto Seguro. Da Tocmarine, seguradora. Às vezes até tem. Só que se você pega o contrato da Tocmarine, da Porto Seguro, de qualquer que seja, ela não garante se for golpe. Então, o pulo do gato está aqui. Tem que tomar cuidado. Acho assim, nunca vi e lembrem sempre. Cara, para o caboclo te pagar 8%, 7%, ele tem que estar crescendo mais, porque ele tem que ver os custos dele, ele tem que ter lucro. E eu nunca vi isso acontecer. Então, agora, com a regulação, a partir de maio vão sair diretrizes, provavelmente, do BACEN, para saber sobre o assunto. Aqui ainda não é o caso. Mas CVM, fatalmente. E acredito até que, por causa disso, ele deva ser preso por crime contra o sistema financeiro nacional, possivelmente. Indícios disso. Indícios de, talvez, uma gestão fraudulenta, uma gestão temerária. E se tiver mais pessoas, porque eu recebi até agora, enquanto estávamos falando, uma organização criminosa. Pode acontecer também. São, geralmente, os tipos penais que são enquadrados nesse segmento. Acredito que vai ser bem por aqui, esse caso específico. De prisão, ele pode pegar quanto tempo? Você disse que não é muito. Então, vai depender, mas a reclusão é de 2 a 8, tipo penal base aí, na 7492, que fala sobre isso. Mas vai depender do concurso de crime, se vai ter, enfim, vai ter que analisar o que vai ter de fatos ainda. Mas o tipo, o fato típico é esse, o fato penal é esse, que eles incorrem na sua grande maioria. Não estou dizendo que é exatamente agora, mas se eu tivesse que apostar, eu falo, olha, daqui a pouco devem ser presos por isso, 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 isso. Eu estou falando isso dia 16 de fevereiro, que as pessoas falam, cara, tu é profeta. Não é que é profeta, meu irmão, é só vivência. Eu estou acostumado a ver isso todo o meu dia, todo santo dia. É por incrível que pareça, isso não é novo, né? Pode até não ser pirâmide, mas é bem parecido. E pirâmide é lá daquela época, lá, né? Tem umas lá no Egito, inclusive. Sempre vai existir. E aí Obrigado.